Ai, o tempo, minha família! O tempo, se eu apertar aqui, meu turbo, agora dá speed? Ai, meu Deus, não mudou speed não, um minuto e meio! Vole, confia, vole. Rapaz, será, mano, esse vole aí, galera? E agora, mano? Tô muito afim de jogar de Volibir, não, mano. Mentirão, vou ser bem sincero aqui, beleza? Mas vamos nessa. Só preciso saber a ordem de skills, mano. Vou deixar o Serjão me ajudar. Ah, e aí, Serjão, qual que é a skill que eu foco aqui, mano? WQ, fechou. Começa de Eito, Smite, o Sapo com 800 de vida? O Blue? Não. Mas eu nem sei se eu vou startar ali, não. Calma aí, vamos pensar primeiro aqui. A Ilera contradiz, né? Lulu e Kaiça, bot? Não, então eu vou startar a bot. Vou seguir a calça do Serjão, mano. O Serjão, acho que o pau, o QNV1 é melhor, né? Não, caso eu for dar invade, acho, né? É, o E, o E tá bufado, né, mano? Vamos ver o dano do E mesmo, então, ó. Toma, chuva. 231 de dano, não era 700, mano? Que dá, mano? Pô, gostosinho farmar de voo ali, mano. O boneco parece ser quebrado, hein, mano? É bom que eu já boto na pool, mano. Os caras, quando não der pra jogar de Doutor Mundo, é isso aqui, velho. Pra pegar um tanque, né? Toma, pau, mordida, auto-ataque. Auto-ataque intercalado, auto-ataque. Ó, taca-marca esse lobo. Então, parece que eu dou um critico e curo no W, né? Eu não sei se a cura funciona contra minions, mas... Creio que talvez sim. E, mano, eu nem potei até agora e já tô terminando o full clear, hein, mano? Olha que bagulho broken, rapaz. Então, eu vou terminar o full clear com quase o aronguejo na cena, hein, mano? Isso é bom, mano. O clear do boneco é bom. Tudo bem que eu recebi um big list ali, né, mano? Aquele big list foi de bom tamanho também, velho. Se tiver ward aqui, dá pra ir mesmo assim, hein, mano? Tá, vou ter que só tirar o ward, que aí ele não pegou a maldade que eu tava, mano. Posso só dar B e comprar a bota 2, mano. Não é ruim, não. Recarim mid, o Recarim não vai arrumar nada. Vou pegar a bota 2. Acho que Tab seria melhor, mas eu quero essa bota pra spikar mais cedo, né? Se a bota do cara salvou ele. Posso ir bote reto, talvez. Só que eu não tenho um setup pra ir bote, fudeu. E se a Irelia morrer, aí a Zé do pé do frango. Precisava do cara ter morrido ali, mano? Tá, mano, joguei errado, hein, mano? Tipo assim, eu que nem de baixo pra cima pra querer daivar o Jayce cedo, mano. Só que não deu pra dar esse gank barra daivar no Jayce. Que merda, hein? Pô, quero muito daivar, velho. Bora, bora, bora. A gente daivar esse cara muito fácil, mano. Muito fácil. Aí, mano, olha o tanto que é fácil. Pô, joguei errado, hein, mano. Algumas coisinhas eu joguei errado, mas tá tudo bem, galera. Executamos o que nós queríamos executar. Daivamos o cara. É igual eu falei, mano. Vou repetir, era muito fácil ficar daivando esse cara, mano. Muito fácil mesmo, hein. Consegue sair? Não. Tenho que perder o aronguejo nisso. Boa resposta deles. Se eles forem nerds o suficiente, eles me matam aqui, ó. Já imaginava, né? Já imaginava que isso aqui ia acontecer. Foi bad do Pantom. Se o Pantom fosse reto com o guerreiro, eu tinha morrido, mano. Ele tinha que ter ido reto. Apertamos o botão aqui, família. Espero que dê tudo certo. Você tá sem um Qzinho, pai? Fala que você tem um Qzinho. My bad, mano. É muito ruim, velho. Eu não sei o que fazer na hora certa. Eu acho que eu errei as skills ali. Usei numa ordem errada. Eu não sei usar o E direito. Tô sentindo que eu não tô sabendo usufruir o que tem que usufruir do boneco. Eu tô muito rápido. Acho que eu usei o Q e o UTI precocemente, né, mano? Tá vendo? Por isso que é ruim. Eu não sei jogar com boneco. Eu tô tentando inventar moda aqui agora. Mas tá bom. Se puxamos o Jace da lane ali, ele tá perdendo o wave. Mano, eu não sei o que eu faço agora. Se eu tento ir pra aquele arauto barra topside, que é onde eu tô jogando. Ou se eu só fico perto do drag agora e jogo com a bot lane, mano. Acho que jogar com a Irelha tá sendo um erro, talvez. O cara tá 0-3, mano. Tentar fazer só o básico mesmo, galera. De fazer o objetivo, tá ligado? O modo de básico do League of Legends aí, mano. E é isso. Aí os caras tinham visão, tentaram roubar. Fiz isso. Agora eu vou ter que ficar perto do arauto. Vou tentar fazer pelo menos esse objetivo. É o mínimo que eu posso fazer, né? Já que eu não tô conseguindo engancar muito. Cara, em tabote? Meu, nada a ver se você carenta a bot, hein, mano. Ele tá deixando os objetivos todos pra mim mesmo. Pô, eu posso tentar dar um dano nesse cara, hein, velho. Ai, não consegui dar o R, mano. Do jeito que eu queria dar, velho. Uh! Flashei por Prime, família! Tô aqui, meus meninos. Pô, muita gente, velho. Uh! Pô, vontade de entrar no pitch ali, mano. Mas desvantagem numérica é foda. Mano do céu, quase. Ai, meu Deus. Que isso, mano? Muita gente aqui, velho. Caralho, deu uma daninha ali, hein. Pô, foi menino novo, mano. Foi menino novo. Podia só ter que bater isso aí. Ai, o tempo, minha família! O tempo. Se eu apertar aqui, meu turmo, agora dá speed? Ai, meu Deus, não deu speed, não. Um minuto e meio. Tô correndo, família. Vai, 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 vai. Quezinho, 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 quezinho. Buffa aqui, Lulu, pra chegar, Lulu. Buffa aqui, pra chegar. No último segundo. Nossa, mano. No último segundo, mano. Falta, eu podia... Acho que eu podia ter jogado melhor pra matar dos caras ali, mano. Alguma coisinha eu joguei errada ali, mano. Mas tá tudo bem, só de não morrer, mano. First break pra caixa da melhor forma. Dragão daqui a pouco. Pelo menos o mínimo de League of Legends aqui que nós estamos tentando fazer, mano. Eu tô morto, né, mano? Se o top caiu, eu tô feliz. Que aí compensa o fato de eu ter morrido no TP da Irenia, né? Morri eu? Pros caras pegarem dragão, a gente pegou a torre. Agora você tem que matar esses dois aí, Irenia. Pra fazer, vale a pena. Mata os dois, irmão. E você consegue. Você consegue. Ai, boa, boa. Tá bom, tá bom. Superdiff total, é, o Pyke tá rotando mais, né? Mas a gente tá uma Lulu, mano. Chegar a late game dessa Lulu aí, a Lulu faz mais. Faz muito mais que o Pyke. Late game, no caso. A caixa tá fedada, é isso. Para ser uma pessoa melhor. Vale o salve da Lutz. Consiste em fazer uma piada ruim e irritar uma mocinha. Pera aí. Caramba, mano. Difícil jogar contra o time dos caras, né? Ah, vai, Ricardo. Continua fazendo o bagulho aí pra você ver. Ah, brincadeira! Família! Era Brinks! Vem cá, safado! Ah, seu safado! Toma! Maral do cabeceiro, nós podemos startar o bagulho. Ou nós vamos pra cima do cara aqui, ó. Toma! Toma! Na cabecinha! Ah! Família empolguei! Ó, o cara trolou aqui, mano. Ele entrou muito precoce, velho. Que isso, mano? O que o cara ainda tá fazendo o objetivo ali, mano? Era pra ele tá ali, não. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Uh! Chama, galera! Wow! Kepaco, chucha! Kepaco, chucha! Kepaco, chucha! Kepaco, chucha! Ah, caralho, mano, são as minhas antigas. Nossa, eu dei muito dano. Peraí, vai, rapidão. Mais 50 e zóia, se liga. Ah, não deu. Mais 50 agora. Ah, não deu também. Jogaço, mano, de Volibas, mano.